Bem pessoal, varíola dos macacos, que eu fiz alguns vídeos aqui, falei que já tá circulando no Brasil, de forma, mesmo pessoas que não viajaram, já tá passando de uma pra outra aqui no Brasil, né? A OMS anunciou que não mudou nada e não deu nenhum título, em maior relevância, a varíola dos macacos no mundo. Eles estão observando, observando os casos, realmente estão em todo o país, mas não virou uma emergência de saúde pública, nada disso, né? Então, a varíola dos macacos, o que o OMS tem dito, é que precisa, sim, continuar sendo observado, né? Hoje, as emergências sanitárias que existem, né? São duas, né? A erradicação da polio, né? Que tem que acabar no mundo inteiro, então, isso é uma emergência que eles continuam ainda de olho, né? E a Covid, obviamente, né? Então, são as duas coisas que têm, assim, de maior relevância. Varíola dos macacos, vocês estão observando os números, deram orientação, falei com vocês, com a questão da vacinação, pra grupo de risco, quem teve contato, né? Tem alertado bastante sobre isso, tá atento aos números, mas nada próximo ainda de se pensar em colosticar uma emergência sanitária, né? Pandemia, alguma coisa desse jeito, né? E até pelas características do vírus, a forma que pega, a gravidade, né? Não tem mortos por causa da varíola dos macacos, né? O contato tem que ser mais intenso, não é tão simples como há. Apesar de vários locais, inclusive, a Anvisa falaram que a máscara é importante pra não pegar, é possível, né? Mas não é a forma mais comum, geralmente é o contato, contato de pele, contato direto, com aquelas bolinhas que dão, né? E, obviamente, a gente ainda tem uma vacina que tem uma cobertura muito boa, já vigente e tudo, né? Estados Unidos comprou, Europa comprou muito, Brasil ainda não tem o relato de ter comprado, né? Tem que ficar atento, porque como tá tendo casos já internamente, se você descobre, né? Vacina quem teve contato, né? Vacina profissional de saúde e evita o contato. Acho que o Brasil tem que ter atento a isso, porque apesar de não ser emergência, apesar de não ter mostrado tanta mortalidade e tudo isso, né? É uma doença que a gente sabe os impactos que tem, né? Social, econômico, né? O medo também que isso acontece, né? Essas doenças em especial de pele, que são coisas visíveis, né? A gente sabe que pode dar lesão, pode dar infecção secundária, e isso acaba tendo impacto na vida de todo mundo, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.